Mais um Tira Dúvidas, hoje tinha bastante pergunta para responder, eu fico muito feliz Tenho gostado de fazer isso nas minhas manhãs Luisa enviou no vídeo o arquivo do Lutier Review Guitarra Tajima TG520 Curti bastante o som dessa guitarra, estou de olho nas guitarras da TW Series há um tempo Você sabe dizer qual a diferença entre a 540 e essa? Estou pensando em pegar uma das duas para ser minha primeira guitarra Gosto delas por conta do Rambunker e eu curto metal Aí vou querer tocar nela Escolhi o modelo extrato justamente por conta da versatilidade Vamos lá Luisa, eu dei uma olhadinha, eu nunca atendi uma 540, sendo bem sincero com você Mas eu fui xeretar na internet e achei as especificações, tudo E basicamente a 540 é a 530 com o Rambunker na ponte Então, pensando nas diferenças A localização do jack na 520 é na parte inferior do instrumento Na 530, 540 é na frente do corpo, como é uma extrato tradicional, tem a canoa Na 520 você só tem volume e tom Na 530 barra 540 você tem volume, tom e tom Um tom sendo braço e pro braço, o outro tom sendo pro meio A ponte é de 6 parafusos nas duas guitarras, então é um trêmulo tradicional estilo fender As tarraxas acredito que sejam as mesmas, pelo que eu vi E aí você tem a configuração braço maple com maple Ou maple com technical wood Que é aquele aglomerado de resina com madeira que a Tajima faz Que é uma madeira ecologicamente correta Então, eu acho que em termos de versatilidade Quando eu penso em versatilidade, eu penso nos captadores É basicamente a mesma configuração HSS, Rambunker, single, single Acho que no seu caso a escolha está mais no visual A 520 tem um visual mais moderno, mais sur, vamos chamar assim E a 540 um visual mais tradicional, mais puro da Fender Com o Rambunker na ponte Com relação aos braços, que eu me lembre, aí já é uma memória mais afetiva O braço da 520 é mais fino que o da 530 Então aí tem que avaliar se você gosta do braço Qual braço você gosta mais Qual te traz mais conforto pra tocar A quantidade de trastes é a mesma Não vejo grandes variações além disso que eu mencionei Acho as duas uma boa escolha A 520 me surpreendeu muito positivamente Porque a gente tende a pensar que o número da série vai descendo e vai piorando E talvez seja até isso mesmo Vai ficando mais simples, pra ficar mais barato Eu ainda não vi a 510 nem a 500 Mas a 520 foi mais um gol de placa da Tajima É uma guitarra extremamente divertida Eu toquei numa... Anteontem, fui dar uma volta na Teodoro Sampaio Eu toquei em uma... 520 se eu não me engano E tava legal pra caramba Só a regulagem que tava horrível como sempre Infelizmente é uma realidade das lojas de instrumento musical A regulagem tá sempre meio zoada Mas me conta depois qual guitarra você escolheu Se puder mandar um vídeo tocando eu agradeço Vai ser muito legal E pra todo mundo que tá vendo é claro Se quiser mandar um vídeo tocando Quiser mandar uma contra-resposta em vídeo Eu vou olhar com certeza Tá bom? Luisa, obrigado pela pergunta E obrigado a você que assistiu Não se esquece de curtir Se inscreve no canal Ativa o sino de notificações E compartilhe o vídeo, por favor Esse é o ano de fazer o canal da Fora Rendes Lutiria Explodir E aí eu preciso da ajuda de todos vocês Meu nome é Eduardo Muito obrigado E até o próximo vídeo E aí E aí